A Globo leva você para a maior aventura de sua vida. Atualização de missão. Aviso de tempestade. Uma viagem para Marte com Matt Damon. O astronauta Mark Watley foi atingido por destroços e morreu. Surpresa, eu estou vivo. Um astronauta que foi deixado sozinho no planeta pela própria tripulação. Só tenho que dar um jeito de cultivar um planeta onde nada cresce, por sorte. Eu sou botânico, uma cor que ainda está vivo. Tem certeza? 100%. E além de lutar pela sobrevivência. Eu não quero parecer arrogante nem nada, mas eu sou o melhor botânico deste planeta. Ele não vai desistir até encontrar uma maneira de voltar para casa. Vamos pegá-lo. Qual é a distância de interceptação? 312 metros. Você disse 312? Ótimo, eu dou tchauzinho quando vocês passarem. Perdido em Marte. Segunda. Na sua tela quente.